Muitos médicos estão ajudando a espalhar notícias e explicar um pouco sobre a pandemia. A medicina, ser médico, não é só curar o paciente dentro de um consultório. Também há a preocupação de evitar a doença, de orientar o paciente. Então, nas suas redes sociais, vários médicos de várias especialidades colocam notícias, revistas científicas, explicam o que está acontecendo e eles pedem, fiquem em casa. Nós estamos trabalhando e a gente precisa que a população se esforce e que mantenha o isolamento para as coisas passarem o quanto antes. De maneira especial, os infectologistas estão se manifestando bastante. Já vi vários textos de infectologistas. A Sociedade Brasileira de Infectologia fez uma nota ontem, na qual eu já comentei. Eu vi uma infectologista aqui de Campo Grande comentando a preocupação que ela tem em relação à UTI. São 2,7 para cada mil habitantes a quantidade de leito que a gente tem, na média. A maior parte desses leitos estão em São Paulo e 75% deles estão na rede particular. Precisamos lembrar que o SUS não é só coronavírus. As pessoas acabam precisando da UTI e que o grande problema é o esgotamento, a superlotação de um sistema público e também privado de saúde. Eu gostaria de trazer agora um texto que eu acho que expressa muito bem as ideias e o que os infectologistas querem passar. É um texto do Júlio Croda. Júlio Croda participava do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, do Ministério da Saúde, agora ele está de férias, saiu ontem e vai participar depois de um outro cargo aí na Fiocruz. Bom, o que eu quero trazer do texto dele, que é muito interessante, eu anotei 10 pontos. 10 pontos para a gente comentar. Novamente, eu já vi vários desses pontos sendo expressados por outros médicos e outros infectologistas, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto do texto dele. Acreditem nos especialistas. Isso é um apelo que todos os médicos estão fazendo. Segundo ponto. A restrição social deve ser sugerida precocemente. Isso também é importante, porque tem que sugerir precocemente o isolamento social, para você reduzir, para você achatar a curva epidemiológica. Eu, particularmente, senti uma diferença ontem no discurso do Mandetta, porque ele falou que algumas medidas de isolamento foram tomadas precocemente. Mas é justamente a ideia. Achatar. Bom, enfim. Terceiro ponto do texto dele. Quando a curva está exponencial, devem ser tomadas medidas mais restritivas. Inclusive o lockdown. Quando toda uma região ou uma cidade fica em quarentena. não dá, a restrição mais pesada ainda. Porque no Brasil a gente tem recomendações de evitar contato social. Mas nenhuma cidade do Brasil usou a força para impedir o trânsito. Essa curva exponencial, a gente já está sentindo no Brasil. Ou seja, exponencial é quando a curva faz isso aqui. Ela sobe, ascendente, de uma maneira quase vertical de 90 graus. E aí, que medidas tem que ser tomadas mais, de maneira mais restritiva ainda. Quarto ponto. Se for efetivo esse isolamento, essas medidas que vão atrapalhar no primeiro momento o deslocamento das pessoas, os impactos econômicos podem ser limitados. Olha, nesse quarto ponto, se for efetiva, tem que ser efetivo, pessoal. Porque hoje, né, já aparece nos noticiários, em manchete da Folha de São Paulo que agora as igrejas voltarão a ficar abertas. Pessoal, o Brasil é um país cristão. Tem igreja, tem lugar que cada esquina tem uma igreja. Tudo bem que antes a gente tinha uma população, né, maioria, grande maioria era católica, as igrejas eram grandes. Agora a gente tem que pensar que tem igrejas evangélicas que são muito pequenas. E essas igrejas vão ficar abertas. Isso é muito perigoso. Então, num país cristão, com igrejas evangélicas em todos os lugares, pequenas, é perigoso. A gente não está sendo efetivo no nosso isolamento. E quanto mais efetivo a gente for, melhor. A gente achata logo essa curva, passa logo por isso. E a economia, que tanto preocupa alguns setores, retoma. Mas se a gente ficar postergando, fazendo as coisas de uma maneira não efetiva, vai ser pior, inclusive, para a economia. Quinto ponto. O número de casos está dobrando a cada três dias. Essa velocidade vai depender de medidas de restrição do contato social. O impacto só vai, só vamos saber o impacto disso daqui duas ou três semanas. Então a gente tem que restringir agora, para daí ver o impacto disso. Porque às vezes a mentalidade é, ah, a gente restringiu. Bom, ah, mas não está aumentando tanto, vamos liberar. Não, calma, restringe, espera duas ou três semanas. Espera um pouco, para a gente sentir o impacto do que as coisas estão acontecendo. Tá? Esses são alguns estudos na Inglaterra que mostram. Você restringe, dá uma achatada na curva, dá algumas liberdades nessa restrição social, depois restringe de novo e vai indo numa gangorra. Até o sistema de saúde dá conta. A grande questão do problema do coronavírus é o sistema de saúde público e privado. Sempre foi. É esse o problema. Nós não podemos ser uma população inteira doente. Não existe leito hospital médico para todo mundo. Ou para a porcentagem de pessoas sintomáticas, aliás, de pessoas sintomáticas que vão precisar do sistema de saúde. Todo mundo não existe mesmo, mas nem aquela porcentagem que vai ficar sintomática, a gente vai dar conta. Sexto ponto. Restrição do fluxo dentro de um município ganha até 100 dias. Todos esses pontos aqui, tem links de pesquisas e dados, que eu também vou colocar na descrição do vídeo. Tem uma tabela que mostra que a restrição, principalmente dentro de metrópoles, você atrasa para outras cidades. É um atraso na disseminação de 100 dias. O que quer dizer um atraso, gente? Um atraso quer dizer que eu vou ter mais tempo para quem? Para a saúde. Para o sistema único de saúde. Você não vai ficar doente agora, por exemplo. Você vai ficar doente daqui de 100 dias. E daqui de 100 dias, talvez apareçam mais leitos. A gente precisa postergar que mais pessoas fiquem doentes. Sétimo ponto, e esse ponto aqui é muito interessante. A quarentena vertical. Alguns países, Reino Unido, iniciou a ideia da quarentena vertical. Mas é quando a gente comparava as projeções de uma quarentena, quarentena. De uma quarentena vertical, o que acontecia? Na vertical, o número de leitos que a gente precisava na UTI, dobrava quando ia ter o pico da epidemia. Então, veja. É pior. Iria ser pior para o sistema único. Quando que é decretada uma quarentena? A quarentena pode ser decretada justamente, não porque a quantidade de pessoas que vão morrer, ou a letalidade, mas quando você vai entrar, vai colapsar o sistema de saúde. Então, a quarentena é essa preocupação. Então, lá, já, não, tiraram a ideia da quarentena vertical. Porque pesquisas, dados, projeções, mostraram que ia ser pior. Pior para o próprio governo. E tem um outro dado aqui, que se a quarentena vertical acontecesse, teria que durar até 2021. Ó, teria que ir até novembro de 2021. Sendo que dois terços do tempo as pessoas precisariam permanecer em seu domicílio para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Então, é algo que é pior para a economia, é pior para o sistema de saúde. A quarentena vertical não é uma boa ideia. E aí, eu vou colocar também links mostrando aqui, pesquisas mostrando por que não é uma boa ideia, por que não é algo aceito aí na comunidade especialista, né? Um oitavo ponto. Gente... Por que que a gente não pode falar que é uma gripezinha, como acontece em todos os anos? Por que a gente não pode comparar essa doença com o que acontece todos os anos com a questão da influência? Atualmente, tem quatro vezes mais pacientes internados que durante a sazonalidade da influência. Então, chega uma época do ano, a campanha da vacinação da influência vem antes do inferno, porque aumenta o pico de pessoas gripadas, certo? Só que essa, o coronavírus, é muito maior do que o pico das doenças da influência, do que a sazonalidade da influência. Não é a mesma coisa. A influência que a nós conhecemos da gripe, o corona não é igual a essa gripezinha, tá internando muito mais. Então, é mais perigoso pro nosso sistema de saúde. Por isso que a gente tem que agir de uma maneira diferente. Se é diferente da influência, nós não podemos agir de maneira igual. Nós, frente ao coronavírus, temos que reagir de uma maneira diferente ao que agiríamos frente à influência. Nono ponto. O número de óbitos vai ter um crescimento exponencial nas próximas duas ou três semanas. Décimo ponto. O pico da sazonalidade do vírus, de vírus respiratórios, é no mês de maio. Então, aqui no nosso país, pode ser que piore daqui a alguns meses, por causa da sazonalidade que a gente tem de vírus respiratórios. E um outro ponto. As pessoas podem pegar justamente outras gripes. e sobreguerregar mais ainda o sistema de saúde. Então, os médicos, no geral, eles estão fazendo um apelo à importância do isolamento. E eu já fiz um vídeo sobre a nota que a Sociedade Brasileira de Infectologia fez. alegando, informando, pedindo, pedindo, falando o quanto que é importante as medidas que estavam sendo tomadas pelo Ministério da Saúde até agora. Mas que ontem a gente viu uma diferença no discurso do ministro. Enfim. Vamos esperar. Mas, de qualquer maneira, essas medidas aqui, esses pontos, precisam ser escutados. Eles têm um embasamento técnico-científico importante. E a gente precisa pensar nisso. Tá? Bom, queria trazer esse texto pra vocês que eu achei muito bom. E é o que eu vejo, não só por parte dele, mas por parte de outros infectologistas. são os mesmos pontos que os médicos estão levantando. Tá bom? Muito obrigada. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Tem que compartilhar o vídeo. Tá? Obrigada. Tá? O que é isso?